Mulheres como exemplo de Vitória, Alcoólicos Anônimos, uma irmandade que compartilha experiência, força e esperança para ajudar na recuperação do alcoolismo. Nossas entrevistadas preservam o anonimato por causa do preconceito. O exemplo de superação é motivo de orgulho para cada uma delas. Quando todos lá fora eu fiquei totalmente desacreditada, eles acreditaram que eu era capaz de me manter sóbria, de buscar uma recuperação, não reconquistar aquilo perdido, mas ter novas conquistas. Tenho hoje uma sensação de felicidade em me tornar uma pessoa útil, de ter uma vida significativa e feliz. Ao procurar Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo foi dado. A partir daí é o trabalho emocional e espiritual. Em todo o estado do Pará existem 289 grupos de Alcoólicos Anônimos. O processo de luta contra o alcoolismo não é nada fácil. Mas se você pretende ser uma mulher vitoriosa na luta contra o alcoolismo, pode participar do quarto encontro de companheiras de AA do Pará, nos dias 9, 10 e 11 de março, no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania. De um simples copo de cerveja entre amigos, a doença pode iniciar e aí começa o sofrimento da família. A mulher nunca se dá conta ou chega mais tarde a se dar conta de que ela realmente está precisando de buscar essa ajuda. Às vezes as mulheres bebem dentro de casa, enquanto estão fazendo as coisas, estão bebendo, vão utilizando essa bebida, abusando de bebida alcoólica, sem perceber que elas estão ficando dependentes da bebida alcoólica.